Deus enviou seu Filho amado para salvar e libertar. Na cruz morreu pelos meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Ah, aleluia! Nossa vigésima quinta lição e eu comecei já cantando essa linda canção, declarando que nosso Deus vive, está e Ele padeceu por mim, Ele padeceu por você, nos deixando o nome dEle, é a procuração que nós temos, é a nossa vitória. Lição 25, a derrota de Satanás do nosso curso de fé. Vamos lá! O poder de Deus é infinitamente maior do que as trevas, logo não devemos dar ao inimigo qualquer oportunidade de voltar a nos oprimir. Uma vez que fomos redimidos, isso ocorre quando aceitamos a tentação e nos tornamos sujeitos aos fragelos lançados por Ele. A nossa liberdade é completa em Jesus. Em Jesus você tem liberdade completa. Se submeta a Ele, obedeça a Ele, faça o que Ele manda e aí você terá vida e vida com abundância que Ele disse que veio para nos dar. Vamos seguindo! Os salvos devem atentar para o fato de que já foram tirados das mãos do inimigo e transportados para o reino de Deus. Por isso, quando surgir qualquer adversidade, tentação ou doença, eles devem recusar e exigir a saída do mal. Tendo sido libertos da escravidão, estão livres das sobras do mal, compete-lhes repelir o sofrimento. Não aceite. O diabo pode tentar a voltar para querer trazer tudo aquilo que Jesus já levou por mim e por você no Calvário. Lucas capítulo 4, versículo 13, aqui fala também da tentação de Jesus. Só que o capítulo de número 4 de Lucas, versículo 13, olha que negócio sério, hein? Lucas 4, 13, diz assim, ó, Cuidado! O diabo se ausenta por algum tempo. Depois ele volta para ver como é que nós estamos. Se a nossa casa estiver completamente desprovida da santidade, do poder de Deus, a Bíblia diz que ele vem e traz mais sete demônios, piores do que os primeiros na nossa vida, quando nós não éramos de Jesus. Agora nós somos de Jesus. Então, não aceite, porque o diabo, ele se isenta e depois ele volta. Ele se ausentou de Jesus por algum tempo. Depois ele volta para tentá-lo. Tanto que a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Assim é comigo, assim é com você. Vamos seguindo aqui. O Altíssimo amou o mundo de tal maneira inexplicavelmente maravilhosa. Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16, parte B, tome posse dessa verdade. Jesus, ele não morreu por um grupo de pessoas, ele morreu por todo o mundo. Por isso que é importante você aceitá-lo. Se você não aceita Jesus, se você não tem Jesus como seu único Salvador, você também não tem nada do Pai. Quem não aceita o Filho não tem nada do Pai. Então, creia nisso, creia nessa verdade, assuma a sua postura e aceite Jesus como seu único Salvador e você terá vida e vida abundante com Jesus. Vamos seguindo. Pérola diária. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A primeira carta do apóstolo João 5, 20. Eu tenho certeza que você terá sucesso em todas as áreas da sua vida. Complete as lacunas de acordo com a lição. Responda aí de forma oral, exercite o que você tem aprendido, tá bom? Então, aguardem a nossa 26ª lição do nosso curso fé, que é a derrota de Satanás. Que Deus lhe abençoe, sucesso, mas deixa eu fazer uma oração. Querido Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, mais uma lição. Mais um dia de vitória que o Senhor nos concede. Eu só tenho que te agradecer, meu Deus, por essas pepitas de ouro, pela tua palavra deixada para nós. O nosso manual de instruções, ô meu Pai, a tua palavra nos garante para nós examinarmos as escrituras. Para nós também termos prazer em meditar dia e noite, meu Pai. Muito obrigado por deixar a tua palavra escrita para nós e nos tornarmos pessoas melhores aqui neste mundo. Eu agradeço a ti por esse curso fé, pelo missionário. Agradeço a ti pelas pessoas que estão, meu Deus, ouvindo, na verdade, esse curso fé. Que o Senhor possa abençoá-la e fazer com que elas entendam, meu Deus, que elas saíram da escravidão do pecado para ter uma vida livre em Jesus e ter vida e vida com abundância. Eu declaro todos abençoados em nome de Jesus. Que Deus abençoe, aguarde a nossa 26ª lição. Grande abraço, bye bye, em nome de Jesus. Amém.